Será que eu tô muito longe do final ainda? Acho que eu não tô, né? Ou talvez eu esteja. Ah? Tá. Eu não lembro qual foi a última vez que eles se viram. Quase no final já. Qual foi a última vez que eles se viram? Nada muda, né? Ele ouve, o Aiden? Não, né? Ah, experimentos com o Dawkins ou de inscrição. Ah, experimentos. Eles fizeram algum progresso no Infraworld? Ah, eles fizeram milhões para desenvolver um novo condensador. O mais poderoso que eu criei. Claro que isso foi possível uma vez que a armadura foi envolvida. O que é o Dawkins? O que é o Dawkins mesmo? É o Duende Verde, né? Eu acho. Acho que é o Duende Verde, né? Ah, Cole. Você mesmo, no caso. E você? O que você está trabalhando? Eu estou trabalhando em um grupo pequeno. Nós estamos procurando classificar tipos de entidades, ver se eles são diferentes espécies, esse tipo de coisa. Não é a prioridade mais alta, mas eu tenho que fazer o que eu quero. Ou algo assim. Ah, ela está procurando a mãe. Ah, onde? Ela morreu? Ah, qual que é o nome do hospital? Será que eles prenderam ela lá só pra... Por prender mesmo? Ou ela realmente enlouqueceu? Eu só preciso ver ela. Eu quero dizer, você não entende? Ela é minha mãe. Se eu olhar ela no olho, eu posso descobrir quem eu realmente sou. Jodi. Ela está em um local de segurança de segurança alta, e você está querido por todas as agências de legislação do país. Você não vai poder entrar. Nada vai me impedir de ver ela. Olha, você tem que ter um grande risco de me ajudando. Obrigado, Cole. Beleza. A gente tem que salvar a mãe dela agora. Salvar não, né? Tem que entrar no hospício. Vai ser difícil. Sou muito ruim nesse jogo. Na gameplay. Você não pensava que eu ia deixar você ir em casa, você? Eu não gosto disso, Jodi. Não tem guarda na porta. Em um parqueiro vazio. Algo que não se senta certo. É bait. Não estou de volta em 30 meses. Só vai. Eu não estou de volta aqui para esperar em nenhum carro. Cole, Cole, espera. É bait, mano. Vai, pô. Estou apertando. O pessoal que faz esses jogos aí, Heavy Rain, esse jogo aqui, Detroit. Eles gostam de chuva e neve, né, velho? Todo jogo tem muita chuva e muita neve. Tem chuva e neve. Tá muito estranho. Eu não vejo a sua autorização. Implorar mentira evasiva. Evasiva. 50 dólares, 50 dólares. E agora? O que eu faço? É, não deu certo. E aí? Quer dizer... O que é o próximo? Ah, Iden. Eu estava com medo de ver isso. Aqui, ó. Easy Gaming. A gente possui ele. Deixa eu che... Não! Não, pera aí. Se eu apertar aquele botão ali, é pra... É alarme, né? Estou checando aqui, estou checando aqui. Ah, tá. Eu achei que era um botão de emergência aquele ali. Ah, só ele chama o elevador? Aí o cara, o que a gente faz com ele? Porque ele vai... Vai acordar. Pô, Davi, podia ter esperado um pouquinho mais. Pra ele não perceber o elevador, né? Não vou matar o cara, né, chat? Não mato ninguém nesse jogo aqui. Eita. Hum, tá. Você tem que distrair o guarda primeiro. Legal, Iden. Agora, unloque a porta. Vamos lá. Aí, boa. Tem que ter algo. Tem lugar pra cartão ali. Tem nada aqui, não? Deve ser pra cá, então. Pera. Oxe, me perdi. Ah, isso aqui. Ah, pera. Tem uma pessoa aqui. E agora? A gente chama a atenção dele. Boa, tirei a câmera. Mas ele ainda continua muito longe. Eita. Vamos dar uma mexida aqui nas coisas. Última live do mês. Última live do mês. Ué, tá dormindo ainda? Caraca, que sono pesado. Se eu tacar isso aqui lá no vidro. Caraca, o cara tem um sono muito pesado, mano. Ah, eu vou possuir ele. Aí, finalmente. Agora eu vou possuir ele. Eu conheci a mamãe. Eu não sei. Eu tô com receio, hein. Eu acho que é bait isso aqui. Não vai ter mãe nem nada. É bait pra pegar ela. Eles sabiam. Que ela ia vir até aqui. Oxe, que susto, mano. Cara, você jogou na parede, velho. Você tá maluco. Eu quero o cartão de acesso, por favor. Aí, vamos. Oxe. Qual que era o quarto mesmo? 43. Saiu mais pra lá. Bom, tirei a câmera ali. Show de bola. O quê? Cara, mas é um lugar mó bonitinho aqui, velho. 44 aqui, hein. 43 aqui, ó. Vai dar ruim. Não fica aí. Ele vai ficar no corredor daí, mano. Meu Deus do céu. Eu não vim até aqui pra não entrar. Ela não enlouqueceu, tá? Eles internaram ela aqui pra ela ficar longe de mim. Ó, ela tava super de boa lá. Tá bem zassa. Oi, mãe. Oi, mãe. Eu acho que ela tá louca mesmo, é. Ou ela tá muito sedada dos remédios. Olha o... O colar dela. Eu sou a minha filha. Eu sou a minha filha. Eu sou a minha filha. Ela tem que fazer que nem a velha lá do deserto, mano. De certo. Vou passar as memórias. Transferir aqui no USB aqui, velho. Foi. Sabia que ela tinha sido capturada, tipo... Ah, ela tinha poderes. Ah. O pai também? Ah, já até sei. De quem que é essa voz? O hijo, eu vi. O才, eu thì acabei de fora. Eu caí de acordo com a minha filha. Eu quero, эк�, ja. As perdi a dia, ter chapter их, piîr, por favor! Quer que ela baira! Por favor, eu quer ver ela! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor jour видео! Eu deixo меня ver meu filho. Vamosаяв copiar ela com pouco mais kendi? Então, nós nos conhecê-lo alguma coisa mais uniforme. Acustá-lo. Com licor de dá-lo. Devito que ela nunca regausto a consciência. Desculpa Mas quem que é a voz Quem é o cara falando Na parada Não é o doente verde, né Bonzinho Vai ser o plot twist da parada, né Certeza, putz, tô triste agora Não foi culpa sua Você ia fazer o que, meu? Ah, ele tá falando alguma coisa Ah, ela tá em volta do Ah, os espíritos pegaram ela É isso? Ah, pode ser Minha garota Minha garota Eu estou muito medo Eu nunca veria você novamente Eu me esqueci muito, Jôde Eu me esqueci muito O que aconteceu? O que eles fizeram para você? O drogas que eles me dão Trap me em esta hell Não há nada Não há nada que eu posso fazer Só espera para o fim E eu vou pegar você Eu vou ajudar você Eu vou ajudar você É muito tarde, Jôde É muito tarde É muito tarde Eu amo você Mais do que qualquer outra coisa Não há nada Ninguém vai mudar isso Vai furtar ela ainda? É o louco, passou a mão mesmo no brilhante mano, só dá pra derreter e ganhar um dinheirinho, tá, que triste, e agora? Vai dar ruim, ficar ou sair? Ah, mas se eu ficar, eu não saio, se eu sair eu não fico, mas eu vou ficar fazendo o que? Mas eu, não, se eu ficar vai dar problema pro meu amigo, eu vou sair, porque senão vai dar problema pra ele, não tem o que eu posso fazer com ela, eu devia ter ficado, filho da mãe, eu devia ter ficado velho, Desgraçado, ele me entregou, nossa, ele me entregou velho Ah Da hora a sala é, mano? Tá Tem uns bonsai muito grande pra ser um bonsai, é tipo um meio bonsai, só que um bonsai é pequeno, então se fosse um meio bonsai seria muito pequeno, então é um bonsai plus O que eu tô falando, mano? Eu tô na CIA mesmo, beleza O que que tá acontecendo lá fora? Ah Mano, quem dá spoiler no chat, toma ban pra sempre, velho Ah, não Não, ele é do mal, ele é do mal, ele é do mal, não, certeza que ele é do mal Ele parecia muito do bem É porque seus homens me deram uma cotovelada na nuca, velho Aham Ah E a minha mãe Direto ao ponto Porra nenhuma Então não era ele, então Hum Mas eu sou bonzinho Ah, sabia Ia se pagar de bonzinho Verdade ou pais falsos? Como assim verdade? Eu não escolhi, o jogo escolheu pra mim, troca Eu não escolhi, o jogo escolheu pra mim, troca Eu não escolhi, o jogo escolheu pra mim, troca Mas não tinha pais carinhosos, né? Estabele 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 um pequeno um pequeno um pequeno eu era apenas uma garota eu era apenas uma garota você era o link o link entre o mundo nosso e o infra-world você era tudo que nunca pensamos então agora você vai me dar para a CIA é esse o plano, Nathan? eles te trouxeram aqui porque tem algo para você fazer e eles seriam muito orgulhosos se você fizeram com raiva você está me perguntando para ajudar as pessoas que queriam me matar? é isso que você está me perguntando, Nathan? escuta, Jodie por que eu poderia ouvir você? você trabalha para eles e você me mentiu sobre a minha mãe e meus pais e por quê? o dinheiro, o poder, a fama não parou isso, Jodie, você sabe que isso não é verdade eu não sei nada mais nós sabemos outro país descobriu o infra-world eles pensam que é algo para ser controlado ou manipulado eles não têm ideia do que eles estão lidando as entidades entram o mundo você sabe o que isso significa, Jodie? o que tudo isso tem que fazer com mim? porque você sabe o infra-world melhor do que qualquer um é o trabalho da CIA é o trabalho da CIA e eu estou terminada com isso eles querem oferecer um negócio você faz isso para eles e eu deixo você fora, você é livre aham Jodie, você sabe o que vai acontecer se o passagem está aberto? ele é muito manipuladorzinho na real sei lá, não sei eu tenho o poder para parar isso agora estou com os dois para ir atrás desse cara aí não gostei Nora 72% perguntou sobre Dawkins 83% distraiu o guarda painel elétrico 28% deixou Nora sofrer no limbo como assim eu deixei ela sofrer? ah, porque eu não fiquei lá com ela? caraca a maioria dos pessoas escolheu ficar? enfim não perguntou sobre seu pai? eu não perguntei mesmo cara puta merda esqueci ele deve ter ido comprar cigarro eu imagino você não olhou os quartos com Aiden? é, eu podia ter olhado todos os quartos caraca real você pegou o medalha nossa podia ter olhado todos os quartos né o plano acho que ele está chegando no fim hein aparentemente ai ai eu não vou fazer merda chat tá maluco? iiii nem existe esse lugar aí mano tá maluco tá maluco nós não sabemos qual fase eles estão nos seus experimentos mas nós detectamos influências importantes dentro do mundo isso significa que eles encontram um jeito de interagir com o outro lado agora sua missão é destruir esse condensor com muitas outras tecnologias que você encontrou ai vai ser muito difícil se nós conseguirmos destruir o condensor o rift ainda vai estar lá eu vou fazer muita coisa errada essa operação vai ganhar tempo para melhor entender o mundo e para garantir que ninguém vai tentar usar contra nós eu acho que o site vai ser muito guardado você deveria esperar uma resistência militar ai time ah não não ele não ele não ele não não é esse cara que eu tô pensando não é esse cara que eu tô pensando né ah ele tudo bem mas não ele tá lá olha no cu do Clayton mano não quero olhar na cara desse babaca não nossa eu vou muito xingar ele o tempo todo tá maluco ah se não se não não se não mas mas claro se não é só se não se não se não mas tem em Tá bom. Ah, mano. O Clayton tá ali, velho. Ah, sai. Ele nem vem. Pela boca. Não fala comigo. Distante, rude, agressivo ou fria? Fria. Isso aí, isso aí. Uh, boa, boa. Já é pra ele ficar ligado, já. Nice. Gostei da minha escolha. Já? Quê? Eita. Oxe, deu ruim. O Chang'e não pegou a gente, velho. Eu tô apertando pra chamar o Aiden, mas não vem. Sua mãe. Cadê o Aiden? Aiden, é. O Aiden tá dormindo, né, velho? Pra deixar ela chegar nessa situação. Eita, agora já tem neve de novo. Meu Deus do céu. Naquela lei era depois. Era antes. Naquela lei era depois. A missão tá errado. Isso aí é antes. Isso aí é antes. Esse jogo é confuso. O Aiden está aqui? Estamos bem no topo das coordenadas. O Aiden está chegando a trabalho. O que nós vamos fazer agora? O Aiden, pergunte ao Aiden de encontrar uma abriga em algum lugar. Você ouve isso, Aiden? Aiden. Aqui, ó. Aqui é abrigo, não é? Onde é que eu vou? Aqui? Eu não entendi o que você quer que eu faça, meu. Ali parece um bom abrigo. Aqui não parece um bom abrigo. Ali parece um abrigo melhor. Nossa, mas o Wi-Fi do Aiden hoje tá bom, velho. Tá indo lá longe. Lá. Aí. Achei, achei, ó. Aqui, ó. Da hora, da hora, da hora. Muito da hora aqui. Olha, ó. Três quartos, banheiro, suíte, velho. Porra. Quem diria que a gente ia achar um lugar assim aqui? Já vamos ficar aí, já, velho. Pagamos aluguel. Quentinho lá dentro. Eles são os piores agentes da CIA de todos. Eles deixaram o negócio lá fora. Aí se alguém passa, vê o negócio ali. É verdade, o Aiden tava sem casaco, né? Ele vai ficar resfriado, né? Eu tenho que pegar os assos mortos mortos aqui. Três dias. Jogando no ar. Mendoa de neve. Por nada. Ah, como a neve não é muito bom, né? Você vai encontrar o assalto que nos enviou aqui. Ei! Eu tô cansado e cansado de ouvir você complainar. É tudo que você tem que dizer. E aí, shut the fuck up! Vocês estão friozando. Você acha que talvez nós pudemos construir um fogo primeiro e discutir depois? Ela está certa. Vamos sete-se o campo aqui até o vento se der. O que eu faço? Fogo? Só vai pra mim, então, fazer as coisas. Ah não, vocês estão fazendo. Beleza. Que mochila bonita, velho. Tá maluco? Dá uma olhada no zap dele ali. O que ele tá fazendo ali? Tá mandando um zap ali, hein? Vamos fazer fogo, então. Ué. É, foi você mesmo. Isso é depois do antes e antes do depois? Não, isso é antes do depois e depois do que foi antes. Os caras têm sinal de telefone aqui, mano? Você ainda está frio com mim, hein? Olha, provavelmente não vai te fazer mudar a sua mente, mas... Nem vem, nem vem. Aham. Tá. Beleza. Você está certo. Isso não vai me fazer mudar a minha mente. Faz assim, ó. Beleza. Faz só assim pra ele. Beleza. E um hang loose. O melhor tipo de resposta. Não, aqui é depois do que aconteceu antes, mas antes foi o que aconteceu depois. Porque aqui é antes do depois. Não é difícil de entender, né, Charles? Por que que eu tô saindo? Ui, grossa. Gostei. Eita, põe o segundo capuz ali, meus. Tá maluco. Tá louco. O vento sul desse, mano. O que que tem ali? O que que eu... Qual que é o meu objetivo? Vai dar ruim aqui, né? Tá aqui que eu vou pegar uma porta. Por que que ela olhou pra cá e falou ali? Ah! Ela tá usando o banheiro. Nossa! Mas é... Nossa! Mas aí o... Já... Vira um estalactite ali, velho. Você tá maluco? Não dá não nesse frio aí, velho. E deu ruim. Deixa eu adivinhar. Deu muito ruim. Bom... Pelo menos eles respeitam a privacidade. Ninguém viu. Se eu entrar na casa e os caras não tiverem ouvido... Os caminhão passando aqui me poupe, né, velho? A gente tem que sair dessa casa agora. Passou aqui na frente, velho. Vocês não ouviram, mano? São os piores agentes da CIA que da história da CIA. Eu acho uma má ideia. Será que é difícil andar de esqui? Ué, um pra cada pé, né, meu? Porra. Não é que nem andar num snowboard. É um pros dois pés. Estava a cinco metros do lugar, velho. Vamos dar uma olhada aqui. Tô dando meu Wi-Fi aqui, né? Tá meio longe. Oh! Tô dando uma base aqui. Tem uns submarinos. A base, ela é submarina? Ou isso são torpedos? Sei lá. É mais de um... Qual é, qual é, qual é, qual é? Muito soldado. Mas não é tripulado, na real. Hum, que maravilha. Um monte. Você tá vendo o computador agora. Um. Ah, mano. Vai ser um prazer. Incorporou, incorporou, incorporou. Conectou o Wi-Fi. Senha aqui. Quando você põe a senha fácil, é isso que acontece. Espera. É, mas esse aqui é um dos soldados, porra. Tá, dos soldados primeiro. Primeiro que eles estão juntos. Tem um aqui deitadinho. Oxe, mas vai ser muito barulho. Falei que ia ser muito barulho, meu. Pô, o cara é mal calmo ali. Tipo, ele deu um tiro no outro. Ele veio ver o que aconteceu? Não entendi. Não tinha outros soldados? Ah, eles foram no submarino. Entendi. Foi fácil, meu. Oxe. Desnecessário, mano. Desculpa. Ah, ela sente. Então, o que vamos fazer agora? A gente entrou nesse submarino aí e vamos, ué. Essa é a última. Deve ser a, tipo, penúltima missão isso aqui. Não é possível. Muito elaborado demais. Boa, pega a roupa dele. Tô tirando a roupa. O que você acha? Boa ideia, mas não vai mentir muito longa. Sim, bem, talvez não. Mas esse rift não vai se desligar por si mesmo, não é? Ok. Isso pode funcionar de uma distância. Então, o que? É, porque ela não tem o olhinho puxado. Meio puxadinho, na real. Acho que dá pra enganar uma enganada. O que é com nós? O que é com a 2-seater? Você fica aqui e você encontra o caminho de fora. E quando nós voltamos, há uma boa chance de ter que ir rápido. O que? Isso é em ordem, Nick. Pera, ele já tava de calça camuflada por debaixo da calça, porque ele tava de calça quando ele tava de calça camuflada, e depois ele ficou sem calça, mas ele já tava com a calça. Luizão? Quem que é Luizão, mano? Apertar botão. Ah, se você não sair, eu não ligo, não. Mas é aqui, é reto, né? Pois é, como é que a gente vai saber onde aqui é? Da hora, da hora. Eles botaram umas luzes pra indicar o caminho. Ah, que da hora, mano. Ah, tá bom. Tá tranquilo. Já tô vendo os pontinhos brilhando. É de boa. Eita, vai bater ali em cima. Oxe, tem que subir? Eita, tô perdido. Vou olhar pro chat e me perdi. Pra cá. Ah, tem um mapa ali. Tô vendo a base, já. Posso seguir reto agora. Não. Ih, responde aí. Você é fluente em chinês? Ah, eu espero que isso não fosse uma pergunta. Eu sou um agente da CIA menos preparado que eu já vi na minha vida. E agora? Eles estão indo pro país fazer uma missão que fala tal língua. Por que que eles vão levar alguém que sabia tal língua? Eita, pulou. Alguns homens teriam ouvido isso por tão longa. Voltamos. Talvez, você vai ser mais sensitivo à sua expectativa de câmera. Minhas perguntas são simples. Eu quero saber o seu nome. Quem você trabalha. E como você aprende a existência dessa base. É, isso é bem depois, já. Não, eu falei sem querer. Não, eu falei sem querer. Sherlock Holmes. Ah, você falou meu nome, irmão. Não, eu falei sem querer. Não, eu aperto sem querer. Não, não. Não. Não, eu deixei ele se machucar. Droga, mano. Merda. Merda. Eu apertei sem querer. Não era pra ele saber. Não. Tem como eu voltar? Ah, eu quero voltar. Não, eu não quero que ele saiba. Bom, agora ele já sabe também. Caguei pra CIA, mano. Eu quero que a CIA tome no... Também. Eu tenho que ferrar com a CIA, isso. É isso que eu tenho que fazer, na real. Os americanos também descobriu a existência desse fenômeno. Eu tenho que informar meus superiores. Merda. Eu creio que adianta ele saber também que os americanos têm o negócio. O que eles vão fazer? Atacar os Estados Unidos? Agora o que? Eu não tenho que fazer. Nós encontramos o condensador, destruí-lo e saímos. E, tem alguma ideia de como você planeja fazer isso? Não. Não. Mas eu vou achar uma coisa. Viu? Não deixei ver sua cara não. Ih! Não, somente esse cara não parece nem um pouco com eles, né? Ela ainda passa um pouco. Mas ele é muito diferente. Eu tô andando um circulozinho. Tem um cara bem aqui que já vai notar, tranquilaço. Né? Mas ele não tá olhando. Ah! Posso possuir ele. O boss aí da parada. Porra, mas... Era isso mesmo? Ah, mas depois ele volta. Que merda. Opa! Opa! Bonito, bonito. Bem, bem legal. Eita, mais um. Mais um negócio, mais um negócio. Bom mesmo. Mateus Início, obrigado pelas 50 estrelas, mano. Muito obrigado, velho. Isso é muito fácil. Eu não gosto. Foi. Descoi... Ih! Ali não passa! O que está acontecendo? A alma ficou lá. Onde está. Deu ruim. Por isso que ela tem assim o Aiden na sala de interrogação. Ah... Eles foram ficar presos lá. E o Aiden não consegue passar aqui. Merda. O Aiden se desprendeu dela daí? Cadê o cara que tava aqui? Eu possuí ele. Nossa, o Aiden ficou sozinho e triste. Eu sei, ia resolver muito a vida dela não ter ele. Na real. Já sei, no final do jogo os dois vão se separar. Vai ser só Beyond... Doom Souls. Vou pra cá. Tá com o cara de cerca pra cá. É laranja. Ah, ele encostou em mim. Puta merda. O que eu tinha que fazer? Eita, mandou ele embora. E agora? Bom, vai ver. Ele consegue ir lá atrás dela. Passar pela... Ah, mas ele não passa pela contenção. Tem que desativar a contenção. Não sei se eu pegar uma arma. Tipo essa daqui. Puta merda, mas eu não posso encostar em nada, mano. Por que eu fui possuir o cara mais merda do recinto? Ficou putaço, ficou putaço, mano. Hum, o que que eu faço? Vamos expor todo mundo, geral. Não dá pra fazer em nada. O botão tá logo ali. Calma aí, cidadão. Calma aí, não fica triste, não. Volta aqui. A gente vai... É que ele é... Hum, tá, pera. Aqui é cama. Chuveiro. Xixi e cocô. Tá. Tem uma salinha lá que eu não entrei, né? Vamos entrar lá. Esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito bom mesmo. Hum, ali só entra com coisa... Possui o cara mais merda da parada. A gente vem pra cá, ó. Aqui, ó. Confia, confia. Vai dar certo aqui. É isso que eu tenho que fazer, ó. Quer ver? Olha só. Ó, como é. Isso aqui dá pra matar um. Isso aqui. Tipo, dá pra matar o cara da arma? Beleza. Agora a gente pega a arma, né? Vamos ver quem é que vai mandar embora agora. Oi, gente. Tudo bom? Costinha, costinha, costinha. E aí, costinha, velho. Lixo demais. Aí, funcionou. Boa. Nossa, que merda. E as almas foram embora. Ah, contenção. Tirei a contenção. Nossa, mas daí... Que isso? Aí deu muito ruim. Eu não consigo passar por aqui? Droga, tem outra contenção? Mas por que só contém um espírito bonzinho como eu, velho? Ah, tá tremendo muito. Tá tremendo muito. Achei. Achei ele. Achei ele. Vai, porra. Mas não cura nunca. Pura desgraça. Mas tá bem no meio. Vai, mano. Eu fui massagista da seleção brasileira, velho. Doze anos. Não é capaz... Não é possível, velho. Mas não é possível isso, velho. Tem que ser... Ah, tá. Tem que ser um por um. Ô, merda. Deu, foi. Passou o joelhinho. Passou o cotovelhinho. Passou todo o corpinho. Você tá bem? Levanta, porra. Não, não. É o Pelé. Curou? Curou. Pelé, acho que você já encontra ela já. Você precisa. Quick. Me saiba daqui. Calma, relaxa. Nossa, quase acertei ele. Você tá bem? Deu bom, deu bom. Eu vou. Você pode andar? Sim, eu vou. Vá para os subs. Espera por mim. Se eu não estou de volta em 15 minutos, só vou sem o meu. Você é louco? Olha, Jody, nós temos feito isso. A base está destruída. Vamos sair daqui onde ainda não podemos. Tem que fechar a fenda. É muito tarde, Jody. Nós temos que ir agora. Só vai. Ela não tá falando nada. Ela só tá tipo... Sabe aqui? E lá vamos nós. Os explosivos. Os explosivos. Eu preciso dos explosivos. Os explosivos. Eu preciso dos explosivos e da interrogação. Ah, tá. Beleza. Ai, caceta. Que susto, mano. Antão do Moguê. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Morreu. Pegar a arma dele também, né? Não é uma boa, não? Não, não, não. Varta, varta. Eita, mas tá ruim o negócio. O que tá acontecendo, meu? O que tá acontecendo, meu? Oxi. Eu tô perdido. Eita, onde é que era, meu irmão? Pra cá? Pra cá. Pera aí, eu era pro outro lado. Ah, era pra cá mesmo. Eita, rapaz, mas vai dar ruim, hein? Passei. Nossa, vou ter que ir, hein? Não? Tá, não. Acho que não. Acho que isso é ou não. Nossa, mas vai dar um ruim, muito ruim aqui. Vai dar muito ruim. Aqui é um laboratório, aqui é outro laboratório. E lá parece ser bom. O que ela quer fazer, mano? Entrar nessa aguinha aí, geladinha. Puta, mas é isso aí? Vaza daí. Ah, lá tá a fenda. Embaixo da água mesmo, velho. Você tá maluco? Puta, lugar ruim. O que é isso? É tipo pai? Ih, rapaz. Cara grande. Você vai mergulhar lá? Não tem um traje de mergulho? Pera aí. Então, não tem nada aqui, hein? Ah, ali. O traje ali. Caralho. Ó, bem do tamanho dela ainda, certinho. Pô, não é a roupa do Homem-Formiga, velho? Misturado com o Homem-De-Ferro? Olha, virei um Vingador. Da hora. Essa câmera maravilhosa, velho, foi. Deu ruim. Eita, mas é muito pesado. Ah, vai dar ruim. Ah, vai dar ruim, hein? Ei, agora todos eles sabem onde eu tô. Olha o tamanho do bicho, velho. Nossa, mas que desgraça esse lugar. Eu não vou manter a calma não, filha. Você tá maluca? Andar nesse lugar aqui. Por que eles não me atacaram ainda? É, você esqueceu do traje, mano. Vacilou, vacilou. Isso aí deve dar choque. Vou chegar perto, não. Pera, isso é a fenda. Eita, isso é a fenda. O que é que eu faço? Não é por aqui, não. Ei. Vai que... Vai que câmera... Eu odeio a câmera desse jogo, velho. Calma. Passou, passou. Tem que ir até o final. Mas o que você vai fazer, assim? Você vai entrar no bagulho? Esse é o pior lugar de todos pra ter uma fenda. Porque daí você é lento embaixo d'água. E os bichos estão da mesma velocidade ali. Desgraça de lugar, né? Ninguém vai me atacar, não? Por que que ela tá tão lenta agora, velho? Nossa, parecia que tava mais lento. É só três, né? Aí, mas a gente... Não, mas... Lá vem. Tava demorando. Bom que eles esperaram eu botar o... Os explosivos primeiro, né, velho? Os bichinhos foram do bem agora. O jeito fina. É, não vai dar certo não, filha. O que eu vou falar aqui, hein? É, não vai. Nossa, velho. Puta merda. E aí, vai correr? Oh, f***. F***, eu vou perder o ar. Ah, o que eu tenho que fazer? Ah, aperta, aperta. Aperta. Ah. Tô apertando muito o ar. Mas eu apertei muito o ar. Tô apertando muito o ar. Tô apertando muito o ar. Muito o ar, muito o ar. Muito o ar. Tô apertando muito o ar, filha. Sobe. Isso é filme. Isso é filmezinho. Isso não é gameplay, não. Oxi. Que anticlimax, velho. Porra, tá uma mó música épica. Tu, 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 tu. E daí corta pra ela subir na piscina ali. Beleza. Ah, eu sou muito ruim de luta. Não. Não. Toma na cara, seu bosta. Aí, agora vai machucar. Ai. Sim, eu trabalho. Não é por nada. Não. Toma. Virou Wolverine, velho. Vai, 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 vai. Como assim eu desviei, mano? Eu sou muito ruim de desviar das coisas. Não consigo. Como que desvia das coisas, mano? Sai. Ai. Isso machucou. Não, 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 não. Ai, dei. Oh. Ele tá aqui ainda. Ai. Uau. Deu certo. Olha a faixa. Nossa. Mas vai pegar. Pegou. Eu não aprendi a defender nesse jogo. Eu só sei atacar, só. Nossa. Mas deve tá um friozinho, né? Mais ou menos. Vamos. 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 O Aiden vai dar a alma dele em troca da minha E daí o Aiden morre E daí ela fica Oh, tira a mão do meu peito, velho Você tá maluco? Eu amo você, Johnny Não, ela não morreu, né? Não, ela não morreu Hmm Não, ela não morreu